Oh, bebê! Liberdade, paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez vem se entregar meu coração A paixão não sei fugir, meu amor, mas se não sumir Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Embaixador! Vale o nosso amor, valeu Quando a gente fez, na primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, paixão sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor quando vi você, vida em meus braços Não consigo esquecer esta emoção De uma vez vem se entregar seu coração Paixão não sei fugir, meu amor, mas se não sumir Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Terif mulher pra ser sempre seu homem Legenda Adriana Zanotto